Música 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 Fala rapaziada beleza O VEGISTERE VINDOS A MAIS UM VÍDEO E vamos pessoal, hoje estamos aqui Para começar uma nova série Aqui no canal, vocês me perguntam Wolf uma série Sim galera Uma série Vocês me pediram pra caramba Tipo série, modpack e tudo mais E meu, eu venho aqui Atender a período de muita gente Galera, então vocês querem Que essa série continue, beleza galera Eu conto com o like e Com o favor de vocês Se vocês quiserem que continue eu conto com vocês, beleza? Mas bom, como que é o nome da série galera? Bom, o nome da série vai ser Minecraft 2 Sim, você pergunta Wolf, por que Minecraft 2? Cara, tem muitas Tipo assim, razões, tá ligado? Uma, é porque Tipo assim, eu acho que o Minecraft 2 Vai ser muito tipo uma história contada Pelos jogadores, tá ligado? E eu quero fazer tipo assim, aqui Meio que contado por vocês, entendeu? Tipo assim, ah Wolf, o próximo episódio faz tal coisa Wolf, não sei o que, tá ligado? E o comentário com mais joinha Nossa, tem um bichão ali atrás O comentário com mais joinha Eu vou lá e faço no próximo episódio, beleza? Então, já sabe O que quiser que eu faça no próximo episódio Comentem aí embaixo, beleza? E meu, também eu gosto desse nome da série, beleza? Então, vamos lá né? Esse daqui é um modpack galera Com aventura, beleza? Com aventura, sim Bom, esperem que eu grave com a facecam também, galera Deixem nos comentários também, beleza? Bom, eu espero de coração que vocês curtam mesmo Porque faz muito tempo que eu não faço Um modpack pra vocês, beleza? Então, eu espero de coração que vocês Realmente curtam, beleza? Então, vamos lá Começar aqui a fazer o basiquinho, né? Que é pegar um pouco de madeira aqui, né? E vamos fazer nossas coisas iniciais Toda e qualquer série de modpack, né? Que quer fazer espadinha de pedra Tudo de pedra, tudo mais Bom, galera Tem tudo isso de mod, olha isso Olha o tanto de mod Tem hora spawn aqui Não sei se eu vou focar muito na hora spawn, tá ligado? Porque eu já fiz muito, muito hora spawn aqui no canal Mas tem muito mod, velho Muito mod da hora, velho Muito mod, muito mod mesmo Então, velho, galera Eu conto com vocês aí embaixo fortemente Sério mesmo, mano Se vocês querem que a série continue, pessoal Já deixa aquele dedão do like aí embaixo, beleza? Tem uma moeda aqui Então, beleza? Então eu conto com vocês de verdade De verdade, galera Porque, meu Isso anima pra caramba A gente vai continuar Essas séries assim Que a gente comete Assim, a galera pede, pede, pede Aí vai ver o feedback que não é tão bom, galera Então vamos arregaçar aí embaixo, beleza? Então eu conto com vocês Bom, hoje vamos ter mais alguns vídeos Os servidores da Mojang estavam offline, né, velho? Caraca Eu fico mó com medo de... De coisar Pera aí Destruir esses móveis spawn aqui já Vamos destruir aqui já Eu vou destruir esse móveis spawn Oh! Já fui Aqui Vamos ver Não tem nada Sério Sério que não tem nada Não vou cair ele não, velho Eu vou pegar essas pedrinhas aqui mesmo Vou pegar essas pedrinhas aqui mesmo, filho Pegar essas pedrinhas aqui mesmo E galera Eu vou chamar também a galera Pra vir gravar comigo, tá ligado? O Luiz O Rezende O Casio Entendeu? Bom, a galera Eu vou chamar pra vir aqui gravar também Porque Eu acho que fica mais legal também Então acho que todo episódio Eu vou chamar um Ou sei lá Dois Dois pessoal Não sei, não sei Vou ver certinho aqui o que eu vou fazer, beleza? Mas vamos fazer aqui uma espadinha já Espadinha malandrinha Espadinha, espadinha, espadinha Vamos fazer aqui também Um... Uma picareta, né? Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa eu ver só que eu fidei um pouquinho, né Que não pode jogar fora, né? Não pode jogar fora, mano Tudo aqui é reciclável, mano Tudo aqui é reciclável Tudo aqui é reciclável Tá fora Beleza Bom, mano Não tem nenhum monstro nessa dungeon Que será, velho? E onde que sobe? Ih Como que sobe pro segundo andar? Eu vou subir com as minhas madeiras, vai Eu quero ver se tem algum monstro aqui Sobe, 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 sobe Será que tem alguma coisa aqui? Ou tem um baú Ó uma maçãzinha e osso, beleza Uma maçãzinha e osso Tá Aqui não tem nada Opa Também não tem nada Nossa Que bosta de dungeon, velho Caraca Já foi melhor em dungeon E onde que sai agora desse negócio? Onde que sai desse trem aqui? Ih, tá dando umas travadas Ih, travou Nossa Que travada monstro que deu Caraca Vambora, vambora O que que travou? Aqui travou, vambora Vambora, vambora, vambora 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 A gente precisa pegar umas comidinhas, né? Umas comidinhas 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 Eu quero comer Eipa Eu quero Ih, tem uma casa de gigante Oh Que castelo que é isso, será? Que castelo que é isso? Caraca, o molde peca tá muito pesado, galera Vocês não tão ligados, velho O que que é que cortar isso? Que isso, velho? Que isso? Põe a espada Põe a espada que o bagulho é louco O bagulho é doido mesmo, tio O bagulho Ih, meu Deus do céu Que que é isso? Ai, ai Toma, toma, toma Toma Põe a ela, criança Sai, sai Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ai, santo lourinho Ai, santo lourinho Ai, santo lourinho Beleza, eu matei, matei, matei Caraca, tem uns atletos muito loucos aqui Aqui Ah, uma poção de vidro Uma poção de vidro Uma poção de vidro Calma, pega, pega Beleza, beleza O que que é isso daqui? Heli pode Vou tomar, vou tomar, vou tomar Vou tomar Beleza Ai, tem Cooper Rosa Tem Cooper Rosa Caraca Ai, 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 ai Sai esqueleto Sai esqueleto Sai esqueleto Ah, mano Ah, tio, mano Mentira que eu morri pra isso, velho Mentira que eu morri praquilo, velho Nossa, mano, que esqueleto forte, velho Cê é louco Cachoeira Só por Deus, hein, irmão Caraca, velho Que esqueleto forte do caramba, mano Caraca, ele me arrebentou com dois hits, velho Caraca, vou lá pegar meus itens, mano Cê é louco, Pereira Funk Cê é louco Vou lá pegar, é óbvio que vou lá pegar Caraca, eu tô bem triste, juro Eu tô bem triste mesmo, juro, juro, juro Caraca, meu Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vai, desce, 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 desce Rebola Ai, não é aqui É pra cá, é pra cá É pra cá, é pra cá, é pra cá Pega, pega, pega Ô, diamante Diamante do primeiro episódio Ah não, não, não Ah não, 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 não Ah não, 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 não filha da mãe, velho Mano, que esqueletos são esses que rebendam você E te deixam com um hit Um hit Um hit Eles te matam Caraca, velho Meu Deus, como assim Velho Nossa, que coisa escrota, mano Que coisa escrota, mano Nossa, vou voltar lá de novo, velho Caraca Mano, eu vou pôr um game rule aqui, na moral mesmo Que eu vou pôr um game rule já já aqui Nossa, mano Coisa escrota Nossa Pra cá Pra cá, vamos lá Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, beleza Beleza, calma, calma, calma Ah, não, não vou aqui não Não vou ali não, não vou ali não Arreguei, time Arreguei, arreguei, arreguei Tô indo embora, galera Tchau Uma boa noite Um bom dia pra vocês Espero que vocês sejam felizes Tchau Tchau, 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 tchau Tá, agora a gente tem uma espada de diamante já, né, fi? Vai segurando, moleque Vai segurando Beleza Quebra, 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 quebra Mano, o que que é esses negócios aqui no meio? Ó, uma casinha Ó, uma casinha Vai ser minha casinha Vai ser aqui Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui, meu, juro Vou ficar por aqui Ó, tem outra Outro negoção aqui, mano Vou entrar por aqui pelo lado Que é mais fácil Calma Nada de bom Nada de bom Sobe, 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 sobe Ai, sai, sai fora, zumbi Sai fora, zumbi Sai fora, sai fora Não quero batalhar, não Isso, tem um boss ali Tem um boss ali Ai, tem um boss ali em cima Ah, mano, eu vou morrer 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 Não vou não, não vou não Debrado 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 Opa, maçã Maçã Dibre 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 Tô triste Galera, eu vou lá pegar os itens Mas, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nova série aí no canal, beleza? Vai ser muito de aventura, beleza? Então, mano Se você curtiu E quer a continuação dela aqui no canal, galera Eu conto com o like E com o favor de vocês aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, galera Eu quero ver recorde de like nesse vídeo, beleza? Então, vamos arregaçar De deixar o like E o favorito, beleza? Porque é muito importante mesmo Pro vídeo e pro canal, beleza? Então, é isso aí, galera Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aquele like pro favorito aí embaixo Que é muito importante E é nóis, galera Então, é isso aí Um beijo Um abraço E... Um beijo Um beijo